E aí galera das teclas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Aqui a gente fala um pouco do nosso trabalho, a gente divulga o nosso trabalho A gente fala de teclado, aqui o canal é de usuário Da usuário, né galera? Eu sou como vocês, como muitos que chegam até meu canal, né? O usuário, e estou aqui para passar um pouco das minhas experiências Do meu pouco conhecimento com teclado, né? Eu que tenho um pouco mais de 14 anos que toco teclado, né? E galera, peço a vocês que se inscrevam aí no nosso canal Ative o sininho de notificações para você receber as notificações Dos nossos vídeos Eu pretendo aí, eu estou com o canal um pouco parado Mas o canal está crescendo sozinho, né? Graças a Deus Então eu resolvi estar postando conteúdos aí Então ative o sininho de notificação Para você estar por dentro e receber as nossas notificações aí Eu pretendo fazer um vídeo sobre a linha SX, né? Eu estou aqui com a linha S50, né? S não, 150 Pretendo fazer vídeos aí mais atuais aí sobre a linha SX Eu vou fazer um vídeo bem interessante Então eu peço a você que se inscreva no meu canal aí Para estar recebendo Ative o sininho para estar recebendo a notificação Que eu vou fazer um vídeo sobre S950 e SX900 Essa linha nova e a linha antiga, beleza? Então se inscreva no nosso canal Dê um joinha no vídeo Eu tenho um vídeo aí sobre o S950, 970 Que é um vídeo que teve mais de 25 mil acessos Agradeço a vocês Espero contar com vocês para estar crescendo esse canal Para estar trazendo bons conteúdos aí para vocês Faça aí um tour pelo meu canal Tenho vídeos aí das minhas músicas Ouça aí as minhas músicas Divulguem aí com seus amigos As nossas músicas, beleza? Galera, hoje eu estou aqui com o S950 Ele está até desligado aqui Mas é porque não é dele que eu vou falar na verdade, né pessoal? Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre isso Estou filmando com o celular com a mão aí, né? Peço perdão aí se balançar, se ficar tremendo O que é isso pessoal, né? Todo mundo está vendo, né? A fonte da Yamaha O que eu quero falar com vocês? Às vezes, muita gente conhece Quem tem Yamaha conhece Mas tem muita gente que tem Korg, né? A linha PA Que nunca pegou um Yamaha Não sabe, não conhece Eu queria mostrar para vocês Na minha opinião Humilde opinião A fragilidade que é isso aqui A fonte É uma fonte boa Funciona, né? Excelente como tem que funcionar Mas pessoal É Meio Xingue-ling, né? Vamos dizer assim Eu, na minha opinião Deveria ser uma fonte mais resistente Melhor Como eu estou seguro o celular com a mão aqui Vou colocar aqui em cima Cuidado Se vocês observarem bem É uma fonte fraca Os plugs dela são fracos Vou tentar mostrar para vocês aqui Só um minuto Eu sou vocês Perdão Está balançando Está legal aí Mas os próximos vídeos vão melhorar Tá pessoal? O plug Frágil O cabo frágil Inclusive Não sei se vai dar para vocês verem Acredito que não Vai estar focando aqui Mas esse meu plug Ele Deu uma pequena Estragada Assim que eu peguei o teclado Ele Estragou um pouco aqui O cabo também é muito fraquinho É Vai balançar um pouco, tá pessoal? Peço desculpas Como eu disse Eu estou seguro com a mão Eu vou Se Deus quiser Vai melhorar aí Meu Meu estúdio aqui Meu setup vai ficar melhor Quero Colocar um Pedestal Para o microfone Para o celular Quero ligar todo O áudio direto da mesa Para ficar um trabalho melhor para vocês Então Cabo frágil Os plugs São frágeis O que eu quero dizer com isso? Pessoal Tenham muito cuidado Apesar que isso aqui é barato Quebrou Você encontra na internet Para comprar Mas é um produto que Tem que ter um cuidado maior Para não pisar no cabo Porque senão arrebenta mesmo É frágil É claro que É difícil uma fonte Para você estar pisando no cabo Isso não existe Mas você está tocando no show Você está num palco Eu creio que ainda tem muita gente Do interior Como eu Vim do interior Sou do interior Que faziam shows em caminhão No palco No palco ali era caminhão Era show Mesmo Pauleira mesmo Então Um negócio que não é tão resistente Uma fonte não tão resistente Ela Com certeza vai Dar problema Aí você vai ter que Ficar comprando Uma fonte dessa Deve ser o que 70 100 150 reais Vai ficar comprando isso Então Eu creio que Teria que ser melhor Mais resistente O cabo Uma coisa mais Resistente Se você reparar bem É O cabo muito fino Muito fino Então galera É isso É para falar da fragilidade Da fonte Para quem não conhece A fonte da Yamaha Ela está aqui É bem fraquinha Bem Não é Então aproveitando Está aqui O S950 É Me serviu Bastante No tempo que eu estive Que eu estou com ele Que eu estou pensando Em trocar Tá pessoal Inclusive é sobre Esse vai ser O meu próximo vídeo Aí Né Eu peço a você Que se inscreva No meu canal Mais uma vez Ative o sininho De notificação Dê um joinha Nesse vídeo aí Se você gostou E Aguarde os nossos Próximos vídeos Que eu tenho certeza Que Vai sair Bons conteúdos Aí Para vocês Beleza Muito obrigado Um abraço A todos E fiquem todos Com Deus E fiquem todos